Música Olá, meu Deus, sou o Felipe FM, estamos aqui com Ananias Carneiro, contador, né? E está sempre aí dando assistência também aos produtores rurais do nosso município, através de declarações e entre outros serviços que são oferecidos também ao homem do campo. E vai falar como ele está vendo a segunda-feira da agricultura do nosso município e também a importância que tem essa feira. Bom dia, Ananias. Bom dia, JC. Fico muito feliz em encontrar o meu município com a festa que abrange toda a área rural e da cidade. A segunda-feira da agricultura, sinceramente, é um orgulho para todos nós. Está de parabéns, Silda Meire, está de parabéns o sindicato, está de parabéns às pessoas que organizaram essa festa linda e maravilhosa. Parabéns também aos organizadores da primeira festa da cachaça aqui em São Felipe, envolvendo os grandes empresários e as cachaças mais gostosas de nosso município. Então, todos estão de parabéns e que cada dia, cada ano, avancemos mais essa festa maravilhosa. Meu, muito obrigado. Que tipo de assistência a CONATSA Contabilidade está dispondo e proporciona para os agricultores do nosso município? A CONATSA Contabilidade disponibiliza não só do apoio ao próprio sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de São Felipe, mas a 70% das associações comunitárias que envolvem o nosso município. A sua mensagem aí para os produtores do nosso município, após a exibição, a exposição de seus produtos nessa segunda edição? Que nossos agricultores, aqueles que têm raízes fortes na zona rural, não se afastem, para que possamos, cada dia que passa, termos a maioria e diversidade na produção rural. Agradecer aqui ao Ananismo pela sua participação conosco e deixar nosso microfone à sua disposição aí, tanto da São Felipe FEM como também o espaço da internet. Muito obrigado, JC, sua competência. Muito obrigado pela organização a partir de você estar à frente dessa rádio que abrange não só o município, mas uma grande área daqui do nosso recôncavo. Obrigado.